Neste domingo, 11 horas da manhã, não perca o horário, porque tem Internacional e Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, e transmissão na TV apenas no pay-per-view pelo Premier. O rubro negro estreou o técnico Jorge Sampaoli e está embalado depois da vitória contra o Nublense, do Chile, pela Libertadores. A tendência é de um time muito parecido com o que conquistou os três pontos na competição continental. Dá uma olhada no campinho e no provável time do Flamengo. Já o Internacional também venceu pela Libertadores, mas sofreu, hein? 1x0 contra o Metropolitanos, gol do alemão, que está disputando posição com o Luiz Adriano no comando de ataque. Mano Menezes ainda não conta com o Bustos. O lateral-direito argentino segue lesionado. Confere aí no campinho a provável escalação do Inter. A programação do canal DualSport no YouTube está cada vez melhor. De segunda a sexta, ao meio-dia, você tem um prato cheio para ficar muito bem informado sobre os bastidores do mundo da bola. Eu estou falando do The Primeira, com Bruno Andrade, Marcelo Razan, PVC e a participação de toda a reportagem do UOL. Já no fim da tarde, às 6 horas da tarde, chega o fim de papo, que é quando você fica sabendo de tudo. Tudo que aconteceu ao longo do dia, muita opinião de qualidade já te prepara para as informações do dia seguinte. É muito bom curtir aqui o canal DualSport no YouTube, então te inscreve se você ainda não é inscrito, deixa o teu like e não esquece do teu palpite. Vai da Inter ou vai da Flamengo? Deixa a tua ideia nos comentários desse vídeo.